Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como a lâmpada LED é fabricada. Este tipo de lâmpada chega a gastar menos de 80% de energia elétrica do que uma lâmpada convencional, além de durar até 10 vezes mais. Graças à evolução tecnológica e à escala de fabricação, ela se tornou muito barata e é hoje um item presente na maioria das casas de todo o mundo. Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos! A lâmpada LED é composta pelo globo ou difusor, que é por onde a luz passa. A base é composta de plástico e o dissipador de calor é feito de alumínio. Os chips de LED e driver de energia elétrica. Para te mostrar como a lâmpada é fabricada, vamos visitar diversas fábricas que fazem parte da cadeia de produção. Então vamos viajar até a China e a Índia para conhecer este processo. Bora prosseguir nessa viagem? Primeiro vamos começar com a fabricação das placas de LED. Cada chip LED é inserido na placa de circuito elétrico eletrônico, de forma automatizada. Cada placa dessa se faz 35 lâmpadas. A fábrica também produz as placas de circuito impresso para os drivers ou fontes que irá alimentar a lâmpada. Outro componente muito importante é o globo ou difusor, que é por onde a luz passa. A máquina injeta a peça e um braço robótico retira. O material utilizado é o policarbonato. Se quiser saber um pouco mais sobre este processo de produção, vou deixar um card logo acima, onde o Hulk explica todos os detalhes da injeção plástica. É só clicar. Outro componente importante para a vida útil da lâmpada é o dissipador de calor. Apesar da luz do LED não emitir calor, o chip esquenta bastante. A chapa de alumínio passa por quatro etapas de corte, dobra e estampo. A esteira de cima recolhe a sobra do material, enquanto a de baixo recebe os dissipadores de calor. Também temos um vídeo onde explicamos direitinho como a estampa é feita. Vou deixar mais uma vez o card com o vídeo deste processo logo acima. Já para a base da lâmpada LED, o processo é um pouco diferente. Como o dissipador deve estar acoplado, a injeção é feita junto e na vertical. O operador insere os dissipadores no primeiro molde do carrossel. Na segunda etapa, a máquina injeta a base de plástico em cima do dissipador de calor, enquanto o operador coloca os dissipadores na primeira etapa. Completando o ciclo, outro operador retira as bases já prontas. e na universidade de calor. A rápida a base de calor. Então, a bateria vai ao final do balão. Olhando com mais detalhes, aqui podemos observar o operador colocando os dissipadores no primeiro ciclo. Aqui a máquina injeta o plástico no molde com os dissipadores. E por último, as peças são retiradas. E para juntar todos os componentes, a produção se inicia, colocando os drivers na base da lâmpada LED. Em seguida, a esteira leva as bases para que as placas LED sejam inseridas. Música 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 Nesta etapa, os soquetes das lâmpadas são acrescidos logo depois. Música Música Os globos também são colocados. Música Música Todas as lâmpadas são testadas por cerca de duas horas, antes de serem embaladas. Música 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 Uma vez aprovadas pelo setor de qualidade, são finalmente enviadas para o próximo setor. Música Para a sua identificação, o operador imprime a marca com tampografia. Música Música É testada por uma última vez, antes de ser embalada. Música Música Espero que tenha gostado, e nos vemos no próximo vídeo. Música Ah, e não esqueça de indicar para seus amigos. Música Vou ficando por aqui, e até a próxima. Música 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 Música